Amar o meu coração Ressaltar o meu olhar O abraço e o meu vocal O abraço e o meu amor Não te senti o que deu a procurar Já estou me ansioso a mim Que eu não pensei me conquistar Já estou me ansioso a mim Que eu não pensei me conquistar Me segurar os dois passos Me trovar meu coração Ressaltar o meu olhar O abraço e o meu vocal O abraço e o meu coração O abraço e o meu coração O abraço e o meu coração